E olha, 38 pessoas foram presas pela PRF no fim de semana por beber e dirigir. É isso mesmo, aquela duplinha básica, né? E que não faz bem pra ninguém. Além disso, quase 200 pessoas foram multadas pelo mesmo motivo, mas a polícia tá trabalhando nesse fim de ano, na verdade, pra reduzir esse e outros crimes. Igor Damasceno tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Igor. Pois é, Glaucia, complicado, né? Boa tarde pra você e também para todos que estão ligados aqui no nosso JL. As fiscalizações aconteceram nas rodovias que cortam o DF e o entorno. Como você disse, 38 motoristas foram presos neste fim de semana pela PRF por dirigirem bêbados. Em uma das abordagens, lá no Recanto das Emas, um homem fez o teste do bafômetro e apresentou 1,58 miligramas por litro de álcool, cinco vezes acima do permitido. Glaucia, ele disse pra PRF que passou a madrugada bebendo e que precisou voltar pra casa de manhã. Olha aí, foi preso em flagrante. Lembrando que a PRF atua somente nas rodovias. Dentro das regiões administrativas, a polícia militar também fez fiscalizações. Os números impressionam, Glaucia. 375 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Dois deles foram presos. A PM também combateu outros delitos no trânsito. 1.145 motoristas foram autuados por falarem ao celular enquanto dirigiam. E outros, 135, estavam dirigindo sem habilitação. Com a Polícia Civil, também teve ação. Foi a Operação Natal Seguro. Mas o objetivo desta vez é o combate à criminalidade no Paranoá e também no Itapoã. Foram 78 abordagens e 5 prisões. Incluindo um homem que foi acusado de tentativa de latrocínio. Ele teria atirado na cabeça de uma pessoa durante um assalto, mas a bala passou de raspão, Glaucia. O suspeito foi encaminhado para a sexta DP e a vítima o reconheceu. Lembrando que a Operação Natal Seguro tenta combater a criminalidade nessas regiões administrativas durante as festas de fim de ano. Glaucia, volto contigo no estúdio. Ok, obrigada. Viu, Igor?